E aí, rapaziada, mano, hoje o negócio é o seguinte, saiu ali na loja um personagem que eu quero pra caramba e eu estou muito convicto em meus corações que eu irei sim conseguir pegar aquele personagem Então, mano, o negócio é o seguinte, eu vou deixando aquele like, fortalece a firma, dois vídeos só pra vocês aqui todo santo dia, né morô? E cara, eu tô há tempo querendo pegar esse cara e eu vou ver se eu vou conseguir pegar de primeira, mano Eu vou fazer uma pequena brincadeira e eu vou comprar 50 e vou pegar ele, quer apostar? Não, assim a gente também não é tão sortudo não, então vamos girar aqui 10 de 4... Mano, mentira, eu peguei ele de primeira, mano Ai, eu peguei ele de primeira, mano Ai, caramba, eu gostei sim, eu gostei sim, eu falei que eu ia pegar o bicho, mano Nossa, eu peguei dois, cara, eu peguei dois mega raros Se a gente for fazer uma conta matemática simples, se não eu conseguir com o celular colaborar aqui 450 dividido por 10 dá 45, correto? Eu gastei 50, aquela primeira vez, 50, ok Aí eu gastei mais 45 Com 95 gemas eu peguei um mega raro Com mais 45, mais 45, com 185 gemas eu peguei dois mega raros Tá bom pra você? Mano, se eu pegar três mega raros girando de 10, velho, eu quito, mano Eu quito real, real, real mesmo Cara, qual é a chance, mano? Pensou dá pra fazer uns seis estrelas desse negócio? Mano, com certeza não, né? Mas o que vale é a intenção Deixa eu ver Deixa eu ver ele aqui Não tem como, mano Que porcaria Mas, mano, nem acredito que nós conseguimos fazer isso daí Que é uma proeza muito boa pra mim Inclusive Eu esqueci de falar pra vocês Mas hoje eu vou estar fazendo um live e tal Eu vou deixar aí na descrição Qualquer coisa Eu vou postar aí na aba da comunidade E, cara, é... Eu tô muito feliz por ter conseguido pegar ele, mano Era algo que eu não tava esperando E, bom, pra quem sabe Eu estou tentando, né? Upar o meu... O meu... O meu frieza, né? Pro... Pro level máximo Ele já tá praticamente ali no level 63 E eu preciso começar a jogar logo o modo enfim E, mano, é... Vamos dar uma testadinha nele? Vamos dar aquela... Aquela usadinha? É... E vou colocar ele... Nossa, que susto, mano Por um segundo eu achei que eu tinha alimentado Ele já deu pra alimentar, velho Ok, estamos aqui E, mano, iremos poder colocar o nosso Gilgamesh Eu não sei... Ó, ele é um terrestre Com uma ideia um quanto tanto bacana Pelo menos, mano Eu gosto, tipo assim Não vou dizer bastante Mas eu gosto muito dele, mano Eu acho ele um cara bem... Bem... Bem da hora Bom, eu coloquei a Bulminha ali Só pra dar aquela farmada de grana Porque vocês estão ligados, mano Se... Não é... Mano, se eu não começo de Bulma Não é o João, tá ligado? Eu sempre tenho que ter a Bulma aqui no esquema Pra gente sempre dar aquela utilizada Daquele jeito Sagaz E ó os corredores Nossa, não corre mais do que, ó Vamos, corre aí, meus filhos Eu tenho que ficar... Opa, peraí, peraí Ok, na hora, na hora, na hora A gente não erra, não Cara, o range dele pra level 1 É muito grande, mano Olha isso daqui, velho Caramba, ele quase... Quase consegue fazer o... O... O negócio aqui Olha isso daqui, velho Nossa, mano É muito grande o range dele, velho Absurdo, absurdo, absurdo E ele custa 500 Não é uma tropa tão cara É um personagem tão caro Pra ser colocado em campo É... Só que tem algumas coisas ainda Que eu quero ver Eu sei que ele ataca Extremamente rápido Ah, vamos esperar Dar os quentinhos E eu acho ele muito bom Pra segurar Ó, ele tem 50 de dano Mas ele tem 0.5 de SP ataque Mano, é um hit Ó, mano Ninguém passa... Ah, deixa eu ativar A animação dele Isso porque ele está level 1, tá? E a próxima atualização dele É 2000 Mano, ele perde 1 segundo De coisa Eu vou colocar ele aqui no começo Vou pegar um aqui Colocar aqui no começo Porque... Mano, ele é muito bom, velho Peraí, deixa eu só ver uma coisa É... Quanto de range que ele vai pro segundo Ele aumenta um pouquinho, ó Eu vou colocar ele Vou colocar aqui, ó Vamos ver a animaçãozinha dele Ele ataca sempre o primeiro Ele não ataca todos Tipo, o ataque dele não é em área Ah, fica surgindo as facas E ele fica jogando ali Da hora, da hora Mano, ele é muito bom Porque eu acho que já não vai mais passar ninguém Praticamente daqui, velho Eu acho que já não passa mais ninguém daqui Ele, tipo assim Pode... Por mais que ele não tenha tanto dano Ele ataca tão, 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 tão rápido Que é um negócio sensacional, velho É... Esses aqui não... Esses... Aqueles ali passam porque, mano Tem que upar, velho Tem jeito Vou... Vou atualizar a Bulma mais uma vez Daí eu guardo grana pra ele Porque até chegar os poderosos ali Demora um pouquinho Pra começar a atacar os explosivos, ó, mano Ele é muito rápido, velho Muito, muito, muito rápido mesmo Cara, que sensacional Quero upar ele pro level 2 Vou aumentar 25 de dano Ele vai pra 75 75 Próximo já é 3.750 Mano, se a gente for pensar dessa forma Ele é meio carinho Mas, cara, 75 de dano a cada 0.4 Aonde em... Mano, ele diminuiu em 1 segundo E 1 segundo faz a diferença Eu vou ter que colocar um aéreo Pra poder... Matar os aéreos Aí não mata os aéreos, tá ligado? Porcaria, véia Aí, pronto Aí, pelo menos ajuda Já que eu coloquei aqui Agora eu vou deixar, mano Vamos lá Quero dar a última upada na Bulma Tá, falta quentinho 500 pila Cara, ele ataca muito rápido Vamos lá Pronto 3.000 upada Eu quero upar esse Gilgamesh No máximo Eu, se eu não me engano Ele não dá muito dano Tipo assim Ah, não vai aparecer um K de dano ali Mas o negócio é bruto O negócio é bruto Eu quero terminar de upar as Bulmas Colocar o Irving Testar ele com o Irving E... E fazer mais umas coisinhas aí Deixa eu dar uma opadinha nele aqui Que a gente tem um pouco de grana agora E o aéreo passante Vou colocar a discoteca especial aqui Porque pelo menos o ângulo dele bater é maior Vamos, vamos Tá, vamos upar a última Bulma Agora depois daqui é só alegria Meu ponto de vista é só alegria Vamos lá Falta um pouquinho Pra dar o upgrade de 1.500 Só espero que eu consiga colocar 1.500 nele Cara, o daninho ali O daninho ali faz a diferença É, não deu pra fazer o negócio Mas vamos lá Agora vai ganhar mais 25 Menos um segundo Nossa, ele vai atacar muito rápido 3.700 e pouco Vamos E se eu upar o meninão aqui? Cara, acho que eu tenho que upar você, hein? Você vai dar uma boa ajuda, hein Freezer Tá, vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Vamos aumentar o máximo que dá Nossa, 5.000, velho Cada vez ele vai ficando mais caro 100 de dano 0.3 Nossa senhora, mano Nossa, ele ataca muito rápido, velho Lá vai segurar, né? Vai, acho que o Freezer dá conta Nossa, ainda tem mais Caramba, velho Ele vai atacar a cada Um milésimo, velho Um milésimo? Pronto, upei Tá, deixa eu ver com o Irving Tá, vamos rápido Tá, deixa eu dar uma Uma upada aqui E a gente upa o nosso Freezer Pra dar um help aqui Tá, vamos lá Shinzo 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Tá, aqui a gente dá outro Mano 330 Velho, eu fico imaginando Isso aqui não levou Ó, já não tá mais passando daqui, velho Olha a velocidade que ele tá atacando, mano Mano, já não tá mais passando, velho Tá, deixa eu vender aqui, ó A Burma Shinzo Cara, já não passa mais daqui, velho Tá, ó Ele tá dando 331, tá Que é o mais forte A gente vai ver agora Lá Sem nada Sem buff do Irving Ele tá dando É que esse aqui não tá no máximo, né Mas vamos lá Vamos lá Earth Buff do Irving 520 Mano, 525 a cada 1 segundo Olha a vida dos caras derretendo, velho Meu Deus do céu, mano É muito dano, velho É muito dano É muito dano, tio Na boa mesmo Eu quero upar aqui pra ver É, não vai dar pra 125 Ele dá 175 Sem o buff Deixa eu ver É isso mesmo, ó 175 Deu o buff agora Mano, 525 Cara, os bichos não passam daqui Eu posso vender isso daqui Vender isso daqui A gente coloca mais um aqui, mano Não passa mais ninguém, velho Ó o chefe Vamos ver o chefe, mano Olha Vamos ver a vida Que o boss Olha isso aqui Mano Olha a velocidade, velho Agora Nossa Senhora, mano Eu acho que ele é o personagem mais rápido do jogo, velho Eu tenho certeza que ele é o personagem mais veloz do jogo, mano Nós demos 1,1 milhão de dano Eu não lembro quanto que eu dei quando eu fiz isso daqui É... Eu quero... Eu... Eu... Inclusive, antes de encerrar isso aqui Eu vou no meu vídeo E eu vou ver quanto de dano eu dei Se ele... Mano, porque tipo assim Dessa vez aqui foi ele sozinho Eu quero ver quanto de dano que eu tirei Utilizando basicamente apenas ele, né Eu usei o golden frieza Mas eu quero ver, né Mano, quanto de dano Cara, na outra que eu usei Ichigo Que eu usei Ichigo, tá rapaziada Eu causei exatos 1,2 milhões de dano Com ele eu causei 1,1 Agora eu fico pensando Imagina Se eu tivesse colocado ele desde o começo Mano, o bicho é zika, velho Só que a gente precisa colocar bastante Eu gostei pra caramba Acho que ele é bem versátil pro modo história Acho que ele é um bom terrestre Não sei se ainda ele compensa mais do que o... O Ichigo Bom, nós podemos testar e ver de fato Comentem aí o que vocês acham Se ele é ou não é tudo isso que eu falei Se vocês concordam Se vocês discordam Eu quero ver o comentário de vocês aí Beleza? Mas gente, é isso Eu espero de coração que tenham gostado do vídeo Se gostou Like pra fortalecer a firma Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau 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 Oh, yeah. Amor. Oh, yeah.